o pessoal hoje estou trazendo para vocês coxa de frango cremosa com queijo vou reproduzir a receita da isamara mansio fazendo a minha versão faça sua versão também essa receita é fácil de fazer e fica sensacional é muito boa de verdade vamos começar nossa receita cozinhando duas batatas inglesa média como essa em água e sal meia colher de sal aproximadamente aqui eu vou usar seis unidades de coxa eu lavei com água e limão tirei a metade da pele deixei só um pouquinho já vou dourar aqui na panela que está quente com óleo então vamos acrescentar aqui as seis coxas vamos deixar ela dourar de todos os lados até ficar moreninha igual tá essa aqui ó e já vou temperar com sal pimenta do reino sempre a gosto colorau vou temperar também com orégano e tomilho fresco dois dentes de alho picado agora a gente vai mexer para refogar que o alho está bem moreninha nossa receita sempre na descrição do vídeo mais detalhada lá para você ficou moreninha já podemos adicionar uma xícara de água agora vamos tampar e deixar cozinhar por aproximadamente 15 minutos e voltamos aqui com a nossa batata já cozida e macia você vai escorrer né claro agora a gente com o próprio garfo vamos fazer um purêzinho voltando com as nossas coxas já cozida vamos deixar aqui para esfriar na sequência a gente vai desfiar e esse caldinho você pode usar para fazer arroz sopa ou até mesmo uma farofa vamos começar aqui a desfiar o nosso frango bom então você vai começar com as mãos desta maneira que eu tô fazendo aqui você vai pegar essa parte aqui da cartilagem eu vou mostrar agora para vocês essa parte a gente não usa porque é duro então essa parte que tem uma cartilagem e um osso a gente vai separar isso aqui vai ficar de fora a gente não usar essa é outra parte do outro lado e agora vou tirar aqui também um ossinho que ele fica tipo uma uma agulha ele é fininho a gente retira também vamos descartar o osso a gente vai guardar que a gente vai usar é claro dá uma picotada com a faca para ajudar ele ficar bem triturado igual tá ele aqui já podemos misturar na nossa batata vamos lá continue comigo que essa receita é fácil realmente de fazer vou colocar aqui salsinha picada e sim 150 gramas de mussarela ralada já vamos misturar aqui bem você pode corrigir o sal se você quiser acrescentar um pouquinho mais fique a seu critério a seu gosto já vamos formatar aqui seis porções você pode fazer pela balança que fica mais preciso ou então use essa técnica que eu tô usando aqui já vou começar a formatar a nossa coxinha vou pegar aqui uma parte você vai achatando assim desta maneira já pode colocar o osso e formate aí a coxinha da melhor maneira que você conseguir você segue esse passo a passo aí que não tem erro é super fácil realmente você vai conseguir fazer com certeza para você que trabalha em lanchonete para você que tem bar isso aí sai igual água vende muito ou então o seu lanche do seu dia a dia olha que bacana fácil de fazer aqui já vou bater um ovo e você pode adicionar um pouquinho d'água uma colher no máximo duas ele vai ficar mais líquido vai render mais e não vai ficar aquela crosta tão grossa então agora vou passar aqui pela farinha de trigo já formatei todas as minhas coxinhas né então passou pela farinha de trigo dessa maneira nunca demais para não ficar aquela crosta grossa demais então agora a gente vai passar pelo ovo também sem encharcar muito importante passar de todos os lados delicadamente para não amassar a coxinha claro que a massa é molinha senão também solta a farinha de trigo aí vai soltar todo o empanamento agora a gente vai passar na sequência pela farinha de rosca pode ser a farinha panko se você preferir também fica muito bom fica super crocante hoje eu tô usando a farinha de rosca você vai repetir o processo nas outras também e é isso aí simbora galera continue comigo agora para você que é novo por aqui para você que tá chegando agora tá assistindo meu vídeo pela primeira vez já vou te convidar a se inscrever aqui no canal ativar o sininho de notificações na opção todas para você receber os novos vídeos aí do canal e ficar por dentro de tudo que acontece por aqui clique em gostei também que ajuda muito e se quiser compartilhar com aquele seu amigo com aquele seu familiar a gente fica muito agradecido também aí comente de onde você está falando a gente se comunicar melhor e me diz o que que você achou dessa receita se você gostou de verdade é isso aí gente vamos continuar aqui o processo conto sempre com a ajuda de vocês que isso é importante para o canal importante para vocês também assistir os novos vídeos as novas receitas tô fritando aqui em óleo quente é só fritar aqui até ficar moreninha já vou adicionar outra coxinha cuidado para não colocar muito aí esfriar todo o óleo então você espera aí o óleo esquentar sim esquentar demais também para não queimar por fora e ficar cru por dentro elas vão ficar moreninha dessa maneira aí olha que bacana gente vou quebrar aqui para vocês estarem vendo olha que show e esse é aquele momento mais esperado da receita é o momento que todo mundo espera vamos experimentar aqui para ver se ficou bom mesmo sensacional muito bom gente duas opções de vídeos para você continuar comigo o botão de se inscrever se você ainda não se inscreveu se você já foi inscrito aqui no canal muito obrigado fique com Deus e até a próxima